A Força Nacional de Segurança Pública vai continuar a atuar no sistema prisional de Pedrinhas em São Luís, no Maranhão, por mais 90 dias. Desde o ano passado, eles estão no Estado para apoiar as ações de segurança pública a manter a ordem nos presídios por conta de rebeliões e mortes de detentos. A permanência dos oficiais é um pedido do governo do Maranhão. Desde o mês passado, a Força Nacional também atua na cidade de São Luís e região metropolitana na manutenção da ordem.